salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo estamos aqui com os três piratão então um triplo ou é uma noventa e os cento e cinquenta dentro da pirataria tem um chefão aí tem uns dois intermediários né aham qual que é o chefão aqui será ainda não tem tá 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 na eleição ele está por enquanto é o hc é por enquanto o hc o chefão de hc ó então as motos aqui rapaziada agora são exatamente espera aí ó vocês não estão entendendo nada exatamente cinco horas da manhã mano cara você vai aprontar cinco horas da manhã eu também não sei sei que o neguinho está amarrando as motos aqui olha ali ó a gente está levando combustível passar uns pelo menos uns quinze dias fora olha aqui então é isso mesmo neguinho acordeu uma doida de nós hoje vamos sair à procura de os pirateiros aí de um procura do tesouro do tesouro rapaziada a gente vai encarretar as três motos ea gente vai passar nas oficinas aleatório mano aleatoriamente aleatoriamente intimar os caras sabe que esse cara vai querer correr o foda mano é tipo assim quando o pessoal vê nós no vídeo beleza muita gente fica né animado tal querendo vir mas dura aparecer na porta do cara falou tamo aqui um só apareceu até hoje aqui é né que marcou agora esse começo de esse ano né é do 190 então é o seguinte rapaziada a gente quer testar a nossa preparação dos nossos motores ver se talvez tá bom mesmo testar com outros concorrentes né na verdade a gente quer ver o onde a gente tá né que nível a gente tá de preparação então pra gente tem que ir atrás dos bons né dos melhores né e atrás dos melhores mas aí neguinho para chegar no final do cara já e pai aí mano chegamos aqui não é que é testar a moto com sua moto e meter o louco no cara é fazer o que bom que é testar testar não mata ninguém né rapaz e aí que é bom que que você acha bora lá marcha então apesar desse mesmo que vocês estão ouvindo a gente vai encarretar já encarretou as três motos a gente vai sair pelo brasil afora aí vai bater nas portas dos melhores aí do brasil mas é louco mano brasil afora é a gente vai sair do brasil afora aí então não vai acelerar com o tailândia lá mano cara aí não dá aí que não é o brasil lá dentro então o brasil lá dentro é o brasil não é o brasil afora não é o brasil adentro mesmo então é isso aí a gente vai encarretar tudo que serve sim vai montar no carro e mano é sem rumo vamos vamos começar tipo assim pelos mais próximos né que estamos na nossa cidade é assim a gente vai vai passando até onde vai vir até onde vai estar mal durar vamos deixar o biro biro por último ah não mas graças a deus ele desmontou o motor na verdade está desmontado é a mal dura que o biro biro não dá ainda não tem força livre é então aqui aqui é só categorinha padaria ainda não tem força livre mas logo chega o futuro é esse ano vai ser um força livre rapaz então daqui ó as três motos e mano segue o vídeo vai ver que ela vai aprontar onde qual a oficina que vocês acham que não vai comenta aí antes de vocês ver a oficina rapaziada chegamos aqui já mano e esse cara é doido mano falei que o nego bala e falou assim mano vamos atrás do campeão mano o cara que está na frente o neguinho por que você quis vir atrás do campeão o cara que está na ponta você é doido é porque está ganhando né é então a gente tem que entrar no mais forte não vai começar pelo mais forte pelo mais o pica é na verdade a gente começava pelo mais fraco né mas não é que quer saber onde nós está porque aí depois daqui nós vai para o mais fraco rapaziada chegamos aqui ó aonde ó líder motos você tá doido e mano ó nós parou aqui meio escondido tá fechado lá ó é tá fechado ele tá lá dentro mano ele tá lá dentro escondido ele nem sabe que não chegou aqui ainda vai descer a moto nego bala vai dar um tranque e já vai chegar acelerando a intimão os outros mano mas não vai ser não vai não vai ligar o 190 tá ligado com 190 moto montadinha né mano então a gente pode andar aqui na rua tranquilo tá ligado a gente vai neguinho vai dar um tranque ali acabou de colocar o cd na moto ali vamos ver que bicho que vai dar mano ver a reação dele é melhor rapaziada nego bala vai dar o tranque agora ó mano mano os cara tá aqui mas o ferro está lá dentro pode ver que tá fechado ali mano os cara tá tudo mas não tá fazendo muito barulho aqui não ele tá lá dentro mexendo nas motos lá e hoje tá de porta fechada e nós mas que ele vê que nós tá aqui ele vai ficar doido mano nego bala vai ligar o 190 aqui ó nego bala ligou a moto ó ó agora vai começar a fazer o barulho aqui mano esperar a moto esquentar de água no chão de água neste momento né que é a água nesta momento não ia bota assim na chuva rapaziada há a fecha é a fecha a fecha a de água na fala é fecha a de água na boca na boca Vamos lá até aqui E aí Nós chegamos aqui, velho Mulher, você não esperava? Coloca o que vocês querem aqui, moço Nós querem a melhor que você tiver aí Ainda vem buscar o troféu, mas não é que é o troféu Pra ficar 190, tá invicta Tem, não tem Tem 190 que não Os caras falam, se vocês montarem um 190 vai pegar nós Já vem já, antes de você montar E aí, né, Guilherme, é pra do menos Espera aí, então eu vou pegar os 70 70? Olha lá, nós estamos com 370 lá dentro Não, pode juntar os 3 Rapaz do céu Pode entrar aí pelo menos Então vamos entrar aí, vai É, apagado E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.